Hoje em dia os violonistas de sete cordas parecem metralhadoras Vou aproveitar pra falar um pouco do que eu acho sobre isso A música não tem regras Eu acho que ela permite você tocar do jeito que você quiser A verdade é essa Se vai ficar bom ou não, aí já é outra coisa E essa coisa que o Manuel tá falando Existem alguns violonistas de sete cordas que parecem metralhadoras Eu acho que tem alguns momentos que fica bom Fazendo umas frases bem velozas, rápidas Mas não é isso que vai te fazer Que vai fazer você ser um grande acompanhador Um grande violonista, não é tocar rápido Então às vezes isso me preocupa As pessoas só querem tocar rápido, fazer frases rápidas E cabem esquecendo da linguagem Por isso que é importante você escutar Porque daí você vai ver lá como é que o Dino fazia Quando ele acompanhava uma cantora Ou quando ele acompanhava o Bando Lindo Jacó A flauta do Altamiro Carrilho Mesma coisa com o Rabelo Mesma coisa com outros mestres do violão sete cordas Você vai ver que ele não ficava fazendo frases rápidas toda hora Você vê que tem diversos momentos Que ele... aliás Todos os momentos tá mudando A rítmica da frase Uma hora faz rápida, outra hora faz lenta Outra hora usa uma figura rítmica Uma hora usa uma figura rítmica Outra hora usa outra figura rítmica Isso causa dinamismo na música Não é toda hora aquelas frases Porque olha que chato se eu fosse fazer isso daqui Em cima do Ré menor e do Lá 7 Sempre frase, frase Tudo bem, é legal Soa legal Mas uma música isso aqui Não fica bom não Como exercício sim Como exercício sim Mas uma música você não vai tocar assim Então se você se vicia só a tocar rápida Fica soando essas coisas Mecânica, sabe? Robótica Então Não é só isso, tá? Escute Pra você ver Que é muito mais Do que só tocar frases em semicolcheias rápidas Ou em cestinas, né? Rápidas Também que vai fazer você ser bom Ou que vai fazer você soar bem Que é isso que você tem que se preocupar, hein? Muito antes de ser rápido Procure ter um som bonito, tá? Dica de ouro aqui da live, hein?